Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Durante patrulhamento, na madrugada do domingo 6 de maio em Itapes, uma guarnição da Brigada Militar foi alvejada por disparos de arma de fogo na localidade da Camélia, em interior do município. Conforme as informações, ao perceberem a ação dos criminosos, os policiais desembarcaram da viatura e se abrigaram, percebendo que os tiros estavam sendo efetuados de dentro de uma fazenda em direção à viatura. Os policiais revidaram e ao conseguirem entrar na fazenda, perceberam alguns criminosos fugindo a pé em direção ao Matagal, mas um dos indivíduos acabou sendo capturado em flagrante pela guarnição. O homem, identificado apenas pelas iniciais AGS, de 54 anos, foi detido após tentar se livrar de um revólver que foi jogado no chão. A Brigada Militar, ao realizar buscas no local, localizou documentos, munições de espingarda, carregadores de pistola, radiocomunicadores, porções de maconha, mais de R$ 500 em dinheiro e diversos celulares. O homem preso em flagrante foi apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Camacuã, onde ficará à disposição do judiciário. A Polícia Civil segue investigando o caso e tenta identificar os outros envolvidos na troca de tiros com a Brigada Militar. Legenda Adriana Zanotto